E ele descobrir por nós mesmos. Me abrir? Espera, Fata, isso não vai machucá-lo. Pelo bem da escoberta. Espere, por favor, não me abra. Existe outra maneira. Você pode tentar pegar o doce pela boca dele. Tá isso. Você vai fazer isso. Eu? Por que eu? Porque eu tô mandando. E aí? Eita bólbola. Tá, eu tô andando com uma psicopata. Você não tem ideia da desgasteira que ia acontecer. Eu nunca passei por um evento. Do tipo, em cinco meses de existência. O que eu, sabe? Eu estava aqui descansando, como sempre. Enquanto do nada, tudo ficou escuro. O jardim já estava assim quando eu tomei meus sentidos. Então você sabe o que aconteceu. Pior que não. Doce saindo dessa árvore. Tem razão. Vamos pegar. Mas como me deixe subir nas costas de novo. Isso é meio pesado, ok? Nada, não. Quem é pesado? Quase, não. Olha isso. Só a colheira boba. É só uma abóbora. Sabe aonde todas as abóboras do Renan, assim. Vocês vão estar dentro dos abóbos, até estarem grandes o suficiente para saírem. Entendi. Aquela pequena abóbora. Olá, princesa. Está tudo bem. Você está se sentindo confortável? Sim. Eu vi uma piada, princesa. Claro. É verde e tem rodas amarelas. Eu não tenho a menor ideia do que é. Eu não sei. É só grama mesmo. Realmente sobre as rodas. Está rindo. A piada foi muito engraçada. Só na sério. Como você consegue isso? Enfim, eu sou a gente do crescimento agora. Vejo que eu sei em alguns meses. Não dá para pegar doce, mas... Aqui tem outra árvore. Tem abóbora aí nos visitais. Aqui tem outra árvore. Minha abóbora ganhou dela, não quero chegar perto desse modo de espantágio. Não sei de onde que eu vim. Estão vindo aqui, vamos pra cá agora. Então é aqui que vieram parar. São suas, essas são as peças que eu estou fazendo aqui. Elas sempre me fazem perder, deixei elas aqui para aprender uma lição, entende? Um cavalo. Eu acho que isso aqui é um bispo. Aqui é uma torre, e isso aqui eu não sei o que que é. Não sei se é o rei ou a rainha de outra cor. Aconteceu, eu não sei, mas acho que estão a ficar diferente agora. Tem uma árvore aqui. Então fala com ela. Você está perto, perto, tão perto. Perto de que, senhora abóbora? Oh, perto da borda. Hora do julgamento. E apesar do julgamento de todos, prometo que serei sua amiga por toda a eternidade. Agora, senhorita, é a sua vez. Ou você dá a sua palavra para você afeta, ou você queima. A promessa foi feita, a promessa é que nunca será quebrada. Como isso, podemos ser amigos para sempre, sim. Mas se você me trair, o que vai acontecer? Ela sabe, não é, Inglaterra? Bem, vamos, sim. Para a direita. Não, voltamos. Ah, é novo. Estamos chegando em um lugar, hein? Ah, sim. Você tem sido super inútil. Neta. Fecha ela e vai embora, moça. Minha louca ali, tanta vez. Tindo. 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 Sobe, vai cá, direita, desce, vai cá, vai direto. 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 Pegar a fleta Ah, eu vou saber de que essa menina doida Socorro, meu Deus do céu E aí, voltei Tem um buraco Ela tá aqui Todos saúdam o rei abóbora No centro do jardim E aí, rodeado por várias abóboras Está o rei abóbora Com seu corpo queimando em chamas floriosas Todo saúdo no rei abóbora Vou levantar Acho que é de vocês que o rei abóbora teria O que acontece quando você ganha Ah, você não iria querer saber Escreveu Cuidado, não fiz nosso bebê Desculpe É boa hora Aqui não tem nada Vou saber cadê essa menina Tá aqui, ó Tá no estupro Eu tome isso e isso Não sei se eu não tirou esse bebê Uh, que só tá enrolada com essa menina aí Se eu lembro Do caminho Mas eu lembro que é pra esquerda Onde é que é que é? Onde é que é que é? É a menina Seguimos, é aqui, ainda bem, vamos tentar logo, tentando a coisa que eu quero te mostrar. Não se vejo, não se vejo agora, meu amigo, desejo escutar uma música, digamos, agora com a regra da primavera, por favor, senhor, então, é isso. Não se preocupe, meu amigo. Tenho... Quem nunca esqueceria nossa mosca tema. E que dongue a minha regra mais preciosa. Nem todas elas. Os mones precisam de um rei. Por favor, entre. Bem, chegamos. Bem-vindo à casa, monedas. Vambora mesmo aqui. É tudo tão lindo. Não é. Convidei uma abóbora especial para fazer a decoração toda. Vamos deixar eu te mostrar o local certo. Tenho certeza de valorizar os raros momentos especiais específicos da sua vida, garotinha. Porque a vida não é nada mais do que a tempestade tem. Nossa, as próprias vidas estão curtas graças ao pai-tempo. E às vezes até mesmo pelos caprichos dos outros. E que você terá consultar seu card para o coração algum momento. Para atrasar sombras para voltar. E eu falei para não perder me acordar porque eu sou fã. Ligo, ordeno que você nunca mais ouse falar nas rumas. Então, um grande favor eu te pedir você tem o que é abóbora. Meu dente caiu hoje de manhã e eu realmente quero ganhar uma moeda da fada do dente. pois eu vou colocar meu dente nas minhas folhas. Nem pensar eu vou tocar seu dente. Não precisa eu quero receber a visita para e conheça agora. Eu não vou tocar seu dente sujo. Tenho pedido, gente. Então, você por que você não faz isso? Tudo bem, com prazer. Faço por você. Você vai mesmo, sim. Mentira. E ainda está na minha boca. Pode alcançar. Vou também. Obrigado. Que afleta. Peguei. Prontinho. Obrigado, obrigado, senhora. De nada. Espero encontrar a fada do dente. Boa noite também. Obrigado, senhora. Depois. Não sei. Então, não me faça perder tempo. Eu quero brincar. De mim, está enrolado com essa doida aí. Ele é muito especial. Olá, bem-vindão. Para o seu quarto, princesa. Eu vou ter cuidado para não comer doce demais e ficar com dor de barriga. e ficar com dor de barriga. Vamos lá. Vamos lá. Esqueriu. Mais amuleto e abóbora. Vou salvar aqui, né? para vocês. Não tem nada. Não tem nada. Não tem abóbora. Eu amo. Banho de sol. Lureza quente do sol. Você me faz confortável. Não tem nada. Não tem nada. Deixa eu passar. Então, vamos subir. O meu quarto de baralho. Especialmente para o meu jogo de cartas favoritos. Quer jogar comigo? Eu... Sim ou não? Não. Não sei. Se eu quero jogar agora bem. Eu quero. Eu digo que quero. Então, vamos jogar. A chifre é doida. Mas você pensa que vai. Eu não ganhei ainda. Eu não deveria desapontar a fleta. Eu tenho escolha. Vamos começar. Eu vou primeiro. Eu começou aí. Turno da fleta. O que é esse aí? U-Gi-Oh? Coelho e raposa Coelho e raposa está ali Abóbora Coelho Raposa Raposa Ah, ganhou Acabou Acabou a brincadeira Você perdeu Mas é lógico Mas também quebra minhas pernas E eu ganhei Você quer jogar de novo Vai provar demais para mim Senta de novo Ah, não é assim não, filho Eu tenho o poder de voltar no templo Sinta o poder de voltar no templo O poder de Subaru De Riziro Agora você está enrolada Seu turno Vamos lá Coelho Coelho Raposa Raposa Abóbora Abóbora Você ganhou E agora, filho O que você vai fazer? Eu venci Nossa, que legal Você nem é tão boa assim Eu só me distraí Só tem Porque estava com pena Não é, gente Eu sou melhor em jogos de cartas Do que Finta espertinha ali Não é Foi o que eu pensei Está me olhando assim Vamos lá Quer fazer outra coisa E aí, velho Quer ganhar perdedor, não? Cara, sério Cara, vamos ver Agora eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí